Agora a gente vai falar de incentivo à leitura e que tem que começar cedinho, ainda na infância. Hoje a gente vai contar a história da amizade entre crianças de uma escola pública de educação infantil e uma cobra de pano, que virou o mascote da turma. A Dulcinea Novaes foi lá conferir. A aula é na biblioteca, espaço de leitura e lazer. Os pequenos chegam animados. Imagine uma turminha que aos 4 anos de idade tem como mascote uma cobra. Isto mesmo. Foi no armário da sala de aula que as crianças encontraram a Sibila, esta cobrinha aqui. E o livro que conta a história dela. Foi assim que começou a relação de amizade entre as crianças e a cobrinha mascote. As crianças simplesmente se encantaram com a mascote. Hoje ela participa de tudo, inclusive do empréstimo de livros aqui na biblioteca, participa de atividades também na sala de aula. E tudo que envolve a história, as crianças estão participando. Mas quando eles chegam na biblioteca, a notícia que a agente de leitura dá, deixa a meninada apreensiva. Sibila, a cobrinha de estimação, sumiu da sala de aula com seus 5 ovinhos e apareceu na biblioteca. E tornou a sumir. Onde estará a Sibila? A gente pode achar a Sibila. As crianças vão à procura e que festa ao encontrar a cobrinha e seus filhotinhos. Cadê os outros filhotinhos? Olha só que barato. Fazendo carinho na Sibila e nos filhotinhos. Quantos filhotinhos tem aí? 5! Como é que é o nome dessa cobrinha que teve os 5 filhotinhos? Sibila! Sibila! Quando que eles nasceram? Hoje! Hoje? E você tá aí com ele no colo. Já tem nome esse daí, não? Sim! Qual o nome? A do São Sibila! A ideia é aproximar os leitores mirins dos autores curitibanos. Hoje as crianças receberam a visita da escritora Mariusa Conceição, autora do livro. E que sensação, que encantamento! Ela contou a historinha da Sibila cantando. É um bicho de brincadeira Da nossa imaginação Paraná, pam, pam! Eu tô emocionada vendo se repetir, anos depois, a história que já aconteceu comigo em sala de aula. Só que dessa vez eu estou do outro lado. Eu tô na literatura. E antes eu estava no chão da escola, na sala de aula. E de tão generosa que é a Sibila, ela resolveu procriar. Porque ela era uma só pra tanta criança. Então, quando procriou, aí tinha um filhote pra cada criança. Então, gente, no encanto, esse projeto aí é desenvolvido na escola municipal João Estival, lá no Butiatuvinha. Mas eu estou aqui, em frente ao restaurante popular da Rua da Cidadania da Matriz, onde a Bruxa Cidinha está em plena atividade, incentivando as pessoas a pegarem os livros aqui, neste carrinho. São livros do projeto Leitura em Movimento. Livros doados, todas as terças-feiras, aqui na Rua da Cidadania, vai ser realizada esta atividade. Fala aqui, Bruxa Cidinha. A contação de histórias incentiva as pessoas a gostarem de ler. Então, nós estamos aqui hoje porque alimento é fome, e fome é fome de leitura. E esse projeto veio exatamente para isso, porque Curitiba quer todo mundo lendo. Isso aí, olha só o conselho da Bruxa. Então, as pessoas vêm aqui, podem pegar as revistas, os livros, levar para casa, passa para frente esse livro, essa revista, desapega. Ou pode devolver aqui no núcleo da Prefeitura Municipal de Curitiba, da Rua da Cidadania. É um incentivo à leitura, leitura ao alcance de todos. Se você tem livros em casa também, que quer doar, é só vir até a Rua da Cidadania ou ligar para o pessoal do núcleo, que eles podem até buscar em casa, viu? Então, é um projeto muito bacana, que está sendo desenvolvido, e toda terça-feira, das 11 da manhã até as 12 da tarde, aqui na Rua da Cidadania, você pode pegar um livro, ou doar um livro, quem sabe, né? E ler um pouco mais. Ana Carol, não é bacana isso? É muito bacana, Dulce, né? Desde a história da escola, que foi uma delícia compartilhar com você aqui, essa história dos livros. Eu ando bastante pela cidade, tem uma coisa que eu gosto muito é de caminhar, e eu tenho encontrado em vários lugares. Leve um livro, pegue um livro, sente aqui, leia em alguns cafés, e isso traz uma sensação tão gostosa de você poder parar um minutinho, apreciar uma boa leitura e compartilhar, de repente, um livro que você tem em casa e que não está usando, já leu, já aproveitou aquele conhecimento e vai dividir com muito mais gente, né? Ótima sugestão do Cineia, muito obrigada.